Saibam que eu também sou um filho de vocês. Obrigado, viu, Marinho? Obrigado, meu amigo. Dá uma salva de palmas aí pra mim, gente. Obrigado. Eu quero agradecer. Boa noite, camarote. Tudo bem com vocês aí? Que camarote trouxa, hein? Boa noite, pô! Por enquanto eu falei pouco, pode falar besteira, né? Tudo bem? Cadê alguém das mulheres do camarote, hein? E dos homens? Graças a Deus, muito mais mulher que houve, né? Porque o homem só fica bebendo e as mulheres olhando os homens dos outros. Não é verdade? Os homens bebem demais, larga as mulheres dele. Obrigado a você que tá sempre animado, hein? Você ontem que tava de dar. Obrigado. Obrigado a todos os amigos aqui que foram tantos... Amigos, hoje eu estou meio animadão, feliz. Eu tô descansado, hein? Mas no último dia de festa, não se esqueça de se divertir com tenência, com honra. Sempre respeitando o espaço do outro. Show bacana de Matheus Pauroã. Uma das maiores festas de Piracemas, com certeza. Já passaram aqui grandes artistas, mas aqui os artistas novos também têm seu espaço. Por isso, sejam bem-vindos. E vamos começar a festa, vamos embora de dia! 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 O trabalho competente, um trabalho que vem gritando cada vez mais. Para o Prima Piracema melhor, para o Prima Piracema que cresce. E time que tá ganhando, não se muda. Vamos ver se tem, meu prefeito! Alô Lins chega pra cá Lins Prefeito Municipal Meu companheiro Felipe Deteinário Alô Lins que vem pra festa A companhia tá no jiboleiro Alô Lins na zona do cabelo Alô Lins Alô Lins Alô Lins chega na pista Alô Lins Alô Lins Alô Lins Alô Lins Alô Lins Chegaram aí, chegam as autoridades Vamos chamar todo mundo pra festa A partir de agora Alô, Línguez, Geraldas, Cláudio e José Gonçalves. O senhor João Alexandre Vigre, de Marçuel Batista Silva. De Cláudio, de Minas Gerais, Rafael Sebastião Santos. De São Pedro, do Suácio e Murilo Márcio. Quero que vocês, nesse momento, recebam orgulhosamente e carinhosamente o botote do povo do governo dos calvois do Brasil. A autoridade, eu quero agradecer ao prefeito Lino também, que me chegou por aqui, que ele está correndo. Quero agradecer a Ana Bruma Greco, a nossa vice-prefeita. O senhor João Alexandre Vigre, de Marçuel Batista Silva. O senhor João Alexandre Vigre vai ter uma graça em cima e olha por nós aí, meus amigos. E para vocês, já brilhando, como de Vila-Serva, a esse povo hospitaleiro. Que eu tenho muito carinho, muito respeito. Uma salva de palmas, a Vila-Serva! A festa vai indo cada vez mais bonita! O senhor João Alexandre Vigre vai ter uma graça em cima e vai ter uma graça em cima e vai ter uma graça em cima e vai ter uma graça em cima. O Senhor João Alexandre Vigre vai ter uma graça em cima e vai ter uma graça em cima e vai ter uma graça em cima. É só ninguém que eu jamais quero adorar Apaixonadamente a mais chorar Um beijo de irmã Só nunca sempre senti o chão Eu quero escutar um disco alegre de Piracema São 35 anos a festa do Ruralista Já que há muitos anos atrás veio nessa festa Veio quantos artistas Grandes artistas aqui passaram Entrei hoje nesse vento num dia em um estandinho chorar com o meu filho Não tivemos oveio por causa da chuva E hoje o vento quase nos marcou Mas graças a Deus está tudo certo Só lembramos das boas, Piracema 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 E o César de Morte fazendo cantar na pauta de Minas Põe E o César de Morte fazendo cantar na pauta de Minas Põe E o César de Morte na pauta de Minas Põe Mas o engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade Do teu peixe É um grupo de ganhadores Pelo prefeito municipal São muitas coisas acontecendo em dia zero E aqui é lugar de gente boa Gente bacana Gente humilde Gente mineira Gente que sabe Receber E quem ama vir a semana não vindo ainda Com as pelas No férias Eu quero saber a puxa fila das nossas candidatas rainhas Amanhã todo mundo junto Estamos depois do camarote com vocês Obrigado Prefeito Para mais Chegando aqui o meu cavalo retornou Meu quatro pulo pra trás e quase me derrubou É o locutor que vim anunciando É o country dance que chegou Segura essa emoção O negócio aí Cheiro de terra molhada As frutas da pecuária E vela Chapéu Lega, larga Meu chato Que no seu alto-falante O sonho é o nosso perante Nem adianta É porque sempre Eu chato O negócio aí O negócio é o nosso perante O negócio é o negócio A boateira não para, não para, não para, não para. A boateira não para, não para, não para, não para. A boateira não para, não para, não para, não para. A boateira não para, não para, não para, não para, não para. A boateira não para, não para, não para. A boateira não para, não para, não para. A boateira não para, não para. A boateira não para. A boateira não para.